Nem sei dessa gente toda, dessa pressa tanta, desses dias cheios, Meios dias gastos, elefantes brancos, vagalumes cegos, Meio enterrados, entre o meio fim, meio assim. Nem sei dessa pressa toda, dessa gente tanta, Meios dias feios, desses dias chatos, Vagalumes brancos, elefantes cegos, e o céu engarrafado. Fica por aqui, vem cuidar de mim. Vamos ver o filme, ter dois filhos, ir ao parque discutir, Caetano, planejar bobagens, e morrer de rir. Fica bem aí, que essa luz comprida, ficou tão bonita em você daqui. Fica bem aí, que essa luz comprida, ficou tão bonita em você daqui. Fica bem aí, que essa luz comprida, ficou tão bonita em você daqui. Ninguém vai dizer que foi por amor Todos vão chamar de derrota Vamos esconder nosso cobertor E vamos viver sem escolta